E pode engraxar o sapato, hoje a noite tem forró Tem a loura e a morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado pra dançar forró com elas O raqueiro é testado, o cavalo tá banhado E o boi foi derrubado Raqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar E o prêmio das vaquejadas o raqueiro quer gastar E pode engraxar o sapato, hoje a noite tem forró Tem a loura e a morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado pra dançar forró com elas O raqueiro é testado, o cavalo tá banhado E o boi foi derrubado Raqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar E o prêmio das vaquejadas o raqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar E pode engraxar o sapato, hoje a noite tem forró Tem a loura e a morena pra nós arrochar o nó